MÚSICA MÚSICA Fala galerinha boa de luta está no ar mais um programa do território do Peniquim e hoje com os melhores momentos da quarta edição do desafio de gigantes evento realizado pelo Jack Medeiros e pela Mia Lopes um evento que contou com o octógono para as lutas de submissão e ringue para os combates de boxe em Muay Thai mas antes de começarmos o programa não se esqueça de se inscrever em nosso canal do YouTube dê um like no vídeo também e siga o território do Peniquim no Facebook e no Instagram e agora para a gente começar o programa o primeiro combate de hoje que é de Muay Thai entre o Bruno Félix e o Bruno Machado MÚSICA 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 Em combate até 59kg, Karen Japa foi com tudo para cima da Daiane de Oliveira E conquistou a vitória por nocaute técnico no segundo round Com inchaço na testa e o nariz sangrando, Daiane não conseguiu voltar para o terceiro round Karen e Daiane levaram o prêmio de melhor combate amador do desafio de gigantes E a vencedora, Karen, levou esse belo troféu para casa Boa noite, gente, como a gente tinha comunicado, a gente ia pegar um prêmio para a melhor luta Para o campeão da melhor luta do cara de amador do Aitai E segundo o suíço, a verdade aqui, a melhor luta foi a da Karen E por isso, a turma é campeã da luta, ela leva o troféu E é que também se metade de futebol Na luta principal de Muay Thai do evento valendo cintrão até 57kg da organização Pedrinho e João Marcos duelaram durante os cinco rounds Fazendo um belo combate que terminou com a vitória por pontos de João Marcos Conquistando o cinturão do desafio de gigantes Um, dois, 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 dois Bota de olho agora, isso aí! Bora lá! Segura! Êêêêêê! Saiu o ganho do chão! Saiu o ganho do chão! Êêêê! Êêêê! Isso aí! Ele tá morrendo! Tição anônimo! Êêêêê! Êêêêê! A%$$$$$$$$$! Cunta, às vezes eles foram handed500 branches. É o único que fico. Bota um homem! Fico isso! Mais e aí, fico! Pode para ele visserar, cara. sparkas단 fut metabolism. Não sei a quantão poder flies em 1⁄15? 3, 0Q28 é de margem, A quarta edição do Desafio de Gigantes também contou com três combates de boxe. Vamos então conferir os melhores momentos da nobre arte no evento. A quarta edição do Desafio de Gigantes também contou com três combates de boxe. A quarta edição do Desafio de Gigantes. 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 A quarta edição do Desafio. A quarta edição do Desafio de Gigantes. Boa! A quarta edição do Desafio. E o vencedor é Rock Bravo, equipe Bravo Team E o vencedor é Rock Bravo, equipe Bravo, equipe Bravo, equipe Bravo, equipe Bravo Todos os combates do Desafio de Gigantes 4 já estão disponíveis em nosso canal do Youtube Então você pode ver e rever quantas vezes você quiser cada combate desse evento E as fotos você acompanha na nossa página do Facebook do Território Tupiniquim E neste sábado nós temos a 96ª edição do Jungle Fight Que será realizado no Clube Labareda em Belo Horizonte No Co-Man Event, Natália Silva e Gabi Marçal se enfrentam valendo o cinturão até 57kg do Jungle Fight Vamos conferir o recado da Gabi Marçal Fala galera do Território, tudo bem? Aqui é a Gabi Marçal Venho fazer um convite especial para vocês que é assistir o Jungle Fight no próximo dia 19, sábado no Labareda Eu vou estar lá, estou super ansiosa, além de ser um evento super grande A luta vale o cinturão e é o meu retorno ao octógono após um tempinho fora Então estou muito animada, espero que vocês gostem do que vai ser feito lá Eu tenho certeza que vai ser uma luta incrível Tchau tchau para todos vocês, espero vocês lá em dia 19 no Labareda E nessa sexta-feira nós temos o Chotô Brasil 97 E no card, a nossa mineirinha Kenya Smith faz a sua estreia na organização contra Andressa Gauchinha Na luta principal do evento, Jessica Delboni da PRVT e Júlia Polastri da CWB Fighter Se enfrentam pelo cinturão peso palha da organização E no Co-Man Event, o adversário do invicto Cauê Fernandes da Nova União Passa a ser Bruno Tsunami da WGT Boxer Thai E nesse domingo estaremos em Ibirité fazendo a cobertura da terceira etapa de 2019 Da Copa Desafio Bravos de Jiu Jitsu E na semana que vem, dia 26, estaremos em Gouveia realizando a cobertura do Kobo Fight E é claro que você acompanha tudo aqui no território Tupiniquim Depois com aquele show de imagens que só o território consegue levar para você E agora para a gente encerrar o programa, vamos conferir o recado do Anderson P Para o Campeonato Mineiro de Boxe que será realizado no dia 24 de novembro Pode ir, P Oi gente, tudo bem? Meu nome é Anderson, conhecido como P Aqui estou convidando vocês para participar do Campeonato Mineiro A primeira edição que a gente está fazendo do Campeonato Mineiro É homologado pela Associação Brasileira de Boxe Então a gente está fazendo a convocação dos campeões do P-Box Fight Os campeões do cinturão já estão automaticamente, já estão classificados para lutar o Campeonato Mineiro Então a gente já está com as inscrições abertas Quem tiver interesse em participar dos cinturões tem que ter acima de 3 lutas Acima de 3 lutas podem estar inscrevendo Porque não corre o risco de pegar os campeões que já tem 10, 15, 20 lutas Então gente, vai ter a cobertura do território Tupiniquim A data vai ser dia 24 de novembro, a partir das 9 horas da manhã Ok? Muito obrigado Então galera, por hoje é só Semana que vem estamos de volta com os melhores momentos da terceira etapa Da Copa Desafio Bravos de Jiu Jitsu E muita informação do Mundo da Luta Até semana que vem e um forte abraço Mundo da Luta 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 Mundo da Luta